O que você sabe sobre a redução de danos? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bem, para iniciar esse assunto, é importante entender a relação que a humanidade tem com o uso de substâncias psicoativas. Há milênios já se utilizava o tabaco, bebidas alcoólicas para rituais festivos e até mesmo religiosos. Aliás, começou-se assim, através da religião, o uso das drogas. No século XV, com as grandes navegações, a gente vai ter uma maior difusão comercial e cultural. Aí vai começar a questão do tabaco, do ópio, vai aumentar esse consumo. Depois da Revolução Industrial, vai aparecer as drogas sintéticas. E então, com a ascensão do capitalismo, a comercialização das drogas ganha um boom. Hoje, virou um mercado extremamente rentável, perdendo apenas para as armas. As drogas alcançaram, então, um status comercial, com regulação econômica e estatal. Começou a diferenciar o que era ilícito do lícito, mas para uma questão econômica, social, política, cultural. Não tanto em relação à saúde, ao que ela faz no corpo. Se a gente for ver bem, o Sistema Único de Saúde gasta muito mais com álcool e com cigarro, até por uma questão de quantidade do que por causa das outras drogas. O que acontece é que se iniciou uma meta de banimento dessas drogas ilícitas psicoativas. E aí se iniciou a guerra às drogas. Funcionou? Não funcionou e não funciona. Por que a gente sabe disso? Porque os números não mentem. O consumo aumentou. O tráfico aumentou. Então, é uma estratégia que precisa ser revista. A primeira vez que se tem a redução de danos, de uma maneira oficial, aconteceu na Inglaterra. 1926. O relatório Holliston recomenda aos médicos a prescrição de morfina e heroína. Como um ato médico. Para quem? Para aquelas pessoas que tinham muita dificuldade de cessar o uso. Aí começam a perceber a relação da AIDS, da hepatite com usuários de drogas. Então você vai ter, em 1980, a redução de danos sendo implementada. Para poder diminuir as comorbidades, ou seja, outras mazelas que vão acontecendo devido ao abuso que a pessoa tem. Apenas em 2003, a redução de danos passa a ser uma estratégia do SUS. Ela é melhor do ponto de vista humano. Ela é menos custosa. E ela é mais eficiente do que as abordagens tradicionais. Sou eu que estou falando? Não. Tem fontes aqui. Eu quero que vocês cliquem nos artigos que estão aqui embaixo. É importante entender, para não falar besteira sobre o tema. A redução de danos acontece de várias maneiras. Através de kits que é dado ao usuário. Esses kits têm informações, às vezes seringa, camisinha. Várias coisas para ajudar a reduzir os danos. Existe a terapia de substituição. Que é você acabar utilizando outra droga no lugar. Hoje em dia, a gente tem fármacos que acabam ajudando a pessoa a diminuir a dependência dela. Ah, mas como assim? Da seringa? Isso não existe? A questão aqui não é o que você acha ou deixa de achar. As pessoas vão utilizar droga, você querendo ou não. Ferindo a sua religião ou não. A questão é que não aumenta o uso das drogas. Não vai aumentar o número de consumidores. Essa questão da informação. De você levar a informação às pessoas que utilizam a droga. Países que têm essa redução de danos, o que acontece é que usuários de drogas acabam tendo menos o que? HIV. Menos hepatite. Mas tem gente que não gosta das políticas de saúde do Brasil, porque o que é o Brasil perto de outros países desenvolvidos? Estados Unidos, Holanda e etc. Mas aqui eu tenho um artigo, inclusive está aqui abaixo, por favor leiam. Essa questão da seringa, vamos ver alguns países, não todos que foram citados aqui, que utilizam isso. Brasil, Bangladesh, China, Ucrânia, Rússia, Bielorrusa, Camboja, Estados Unidos, Tailândia, Índia, Espanha, Canadá, Tanzânia, Holanda, enfim. Vários países têm essa política de redução de danos. A política de redução de danos não é contra a abstinência. É só mais uma maneira que se tem para ajudar o usuário. Primeiro, a gente tem abuso, a gente tem vício, a gente tem dependência. Eu vou dar um exemplo aqui do álcool. Quando eu penso no álcool, eu estou pensando no que? No GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Quando a pessoa faz muito consumo de álcool, ele vai ter muito GABA no sistema nervoso central dele. Porque o álcool é GABAérgico. Então o que acontece? Eu vou começar a ter uma transformação ali dos meus receptores. O que eu quero dizer com tudo isso? Pensa comigo. Eu tenho meu sistema nervoso central lá, que começa a ser inundado de GABA. Aí ele fala, meu Deus, tem muito GABA aqui. Eu vou começar a retirar receptor GABA, vou até matar um regulation. E aí, como eu tenho muito GABA, eu vou começar a aumentar meu receptor de glutamato. Que é um neurotransmissor excitatório. Então eu vou encher de receptor de glutamato ali. Então o meu organismo se adaptou ao meu uso de álcool. Ou seja, o organismo dá um jeito de trabalhar com aquela substância que você está utilizando. Ele se modifica. Porque do jeito que ele estava, ele não ia conseguir. E aí a pessoa, pá, parou. Vai ter problema. Vai ter crise de abstinência. Vai ter combustão, por exemplo. Vai ter um monte de coisa que vai acontecer com o corpo dela. E aí a pessoa não aguenta. Muitas pessoas não aguentam ficar em abstinência. Aí voltam ao consumo da droga. Redução de danos é algo comprovado. Muitos países do mundo utilizam a redução de danos. Por que agora o Brasil quer ser diferente e retirar? Por que agora um governo acha que vai conseguir achar receita mágica para combater as drogas? Sendo que nenhum outro país conseguiu essa receita mágica. Por que a gente tem que ser contramão? A própria Organização Mundial de Saúde, a Nações Unidas, já aprova um método. Por que por questão política a gente vai na contramão da saúde? É um retrocesso atrás de outro. A gente tem um monte de problema. Em vez de arrumar os problemas que a gente tem, estão começando a criar mais problema ainda. Enfim, muito obrigada por assistir. Se informar, deixa o like, não se esqueça. E é isso. Obrigada.